Olá, meu amigo e minha amiga. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje, 17 de janeiro, a gente começando o dia já trazendo informação pra você e desejando a você um dia pleno, um dia repleto de bênçãos na sua vida. Uma semana, uma vida repleta de bênçãos. É isso que a gente torce pelo Brasil e por você que nos acompanha aqui no canal. E hoje o canal tá repleto de informação, tá? Então, pra você sempre ficar antenado, entender um pouco mais sobre política e sobre as coisas que interferem na sua vida, esse é o Canal Certo. Se inscreve aí, tá? Ativa o sininho. 1 milhão e 200 mil seguidores. Mas, sem enrolação, bora começar aqui. A Silvana Oktovitz colocou aqui um comentário e pediu pra que eu falasse o seguinte. Doutor Sam, você poderia explicar como vai ficar o imposto de renda? Claro, minha querida, seu pedido é uma ordem, tá? Gente, muitas pessoas estão reclamando porque foi promessa de campanha de Lula aumentar a tabela do imposto de renda. Entretanto, não vai ser feito. Já foi anunciado que não vai ser feito. Isso aí tá causando um reboliço nas redes e um monte de fake news. Fake news da direita e fake news da esquerda sobre essa situação. E é lógico, eu vou te explicar. E com prazer especial, tá? Porque é a minha área de atuação. Eu sou tributarista. Então, eu vou tentar te explicar aqui de maneira bem tranquila. Primeira coisa que você tem que entender sobre essa tal tabela do imposto de renda. Ela foi criada de forma que aquelas pessoas mais pobres não paguem o imposto de renda. E os que ganham mais paguem de forma progressiva. Quanto mais você ganha, mais você paga. É assim que funciona. E dentro dessa tabela tem um número X, que é o que a gente chama de isenção. Ou seja, se você ganha até o valor X, hoje, R$ 1.900, você é pobre pra pagar imposto de renda. Você não precisa pagar. Você tá isento. Se você ganha mais do que isso, você já tá fora da tabela dos pobres. Você já começa a ficar mais ou menos e vai aumentando e aumentando até alcançar os ricos. Entendeu como que funciona? Essa é uma ideia liberal, tá, pessoal? Inclusive, tem o Milton Friedman, que é um grande liberal, que ele fala do imposto de renda negativo. Mas esse é um assunto pra outro vídeo. O que você tem que entender? O que é essa tabela? Por que que tá gerando tanta discussão? Tá gerando discussão pelo seguinte. Imagina comigo. E eu vou fazer um histórico aqui da tabela do imposto de renda. Imagina que a tabela do imposto de renda fosse R$ 1.000, tá bom? R$ 1.000. E o salário mínimo fosse R$ 100, tá entendendo? Quer dizer que quem ganha até 10 salários mínimos de R$ 100 é considerado pobre e não paga imposto de renda. Só que a tabela fica congelada. E aí, o salário vai aumentando. O salário mínimo, que era R$ 1.000, que era R$ 100, passa pra R$ 200, R$ 300, R$ 400, R$ 500. E a tabela do imposto de renda continua R$ 1.000. Ou seja, hoje o salário mínimo é R$ 500, R$ 2 salários é R$ 1.000. Você entendeu que antes uma pessoa que ganhava até 10 salários era considerada pobre e não pagava o imposto. Hoje, uma pessoa que ganha dois salários, no exemplo que eu trouxe, é considerada pobre e não paga. Você viu que teve um déficit aí de 80%? Gigante. É isso que aconteceu. Mas nós vamos entender toda essa história aqui bem rápido, tá? Você tem que entender que um presidente chamado Fernando Henrique Cardoso teve a brilhante ideia de não corrigir a tabela, desde 1996, da forma correta. Ou seja, o salário mínimo aumentava R$ 100, a tabela só aumentava R$ 50. A defasagem começou lá com o Fernando Henrique. Então, Fernando Henrique, Lula e Dilma aumentaram mal e porcamente a tabela do imposto de renda. E isso já fez com que os pobres ficassem mais pobres para fins de pagamento de imposto de renda. Você entendeu? Ou seja, pessoas mais pobres começaram a pagar mais, tá? Só que, em 2016, a Dilma Rousseff caiu. E entrou no seu lugar o Michel Temer. E o Michel Temer teve a brilhante ideia de parar de corrigir a tabela. Ou seja, o salário mínimo aumentava e a tabela ficou no mesmo lugar. Nem andou a passos curtos. Ficou no mesmo lugar. Parou. Então, de 2016 pra cá, entrou o Temer e não corrigiu. Entrou o Bolsonaro e não corrigiu nada. Então, continua na mesma. Vamos lá. Só que tá circulando nas redes isso aqui. A verdade sobre o imposto de renda. A última vez que a tabela do imposto de renda foi corrigida foi em 2015. Último ano do governo Dilma. Mais ou menos verdade. A última vez que ela teve uma correção, porcamente feita. Mas a última vez que ela realmente teve uma correção foi em 1996. De lá pra cá, ela não tem a correção ideal. Então, é uma meia verdade aqui. Temer e Bolsonaro deveriam ter feito a correção e não fizeram. Verdade. E zerou geral. Em 2022, Bolsonaro já sabia que a renda de um salário mínimo e meio pagaria imposto de renda em 2023 e não fez nada pra evitar isso. Realmente, também é verdade. Tanto Bolsonaro quanto Lula prometeram que iam corrigir isso. Lula não pode alterar a tabela do imposto de renda em 2023 porque uma lei para isso teria que ter sido aprovada em 2022. O princípio da anualidade. Mentira. A correção da tabela que Lula vai fazer este ano só poderá valer integralmente a partir de 2024. Mentira. Vem cá que eu vou te explicar isso aqui. O que é que o princípio da anualidade fala? Ele fala o seguinte, que nenhuma lei poderá aumentar ou criar o imposto. Imagina que você é um dono de uma empresa ou uma pessoa que tem o seu salário aí. Aí, de repente, você separou os seus R$100 para pagar o seu imposto de renda. De repente, você chega lá para pagar, o imposto de renda está em R$300. Você fala, mas como assim? O valor era R$100. Eles falam, não, aumentou uma lei ontem e o imposto aumentou. Isso te pega de surpresa. Então, para que você não fosse pego de surpresa, o princípio da anualidade fala que no mesmo exercício, tá? Você não poderia pagar o imposto de renda. Mas isso só funciona para criar ou majorar imposto. Não para isentar. Então, o Lula está mentindo. Ou quem está argumentando isso aqui, está mentindo. Não é verdade esse argumento que está circulando aqui. Não o faz porque não quer. Assim como o Bolsonaro também não fez porque não quis, tá? Então, quem está espalhando isso aqui é para beneficiar a esquerda, para beneficiar o Lula, mas está espalhando uma fake news gigante. E quem está se ferrando nessa história é o povo. Então, resumindo, Lula poderia ter mudado? Sim. E se realmente existisse o princípio da anterioridade? Vamos lá. Desde outubro, Lula já está articulando, conseguiu aprovar uma PEC que criou um romba aí de R$200 bilhões. Conseguiu aprovar a alteração para que o mercadante entre no BNDES. Ou seja, poderia ter feito a correção na tabela do imposto de renda, se isso fosse verdade. O que não é. Porque ele pode fazer agora e aplicar. É mentira. Estão mentindo para você. Não aumenta. Porque não quer ou por outras questões. Tá bom? Vamos lá. Bora trazer uma outra pauta aqui, muito importante para vocês, sobre Bolsonaro. E o jornal Metrópolis colocou aqui. Bolsonaro quebra o silêncio. Se eu vou colocar aqui para vocês, nós vamos ouvir juntos aqui. Inclusive, ele falou dos atos de domingo. Eu vou tecer alguns comentários sobre isso para você. Corrupção. Uma guerra de pandemia e economia subindo. Sim, previso. Desemprego lá embaixo. O livro da gasolina abaixo de R$5. Sem dúvida. Água para o Nordeste. É o Alex Offshore. Já começou a sair do papel. 50 taifus na costa do Nordeste. Transposição do Rio São Francisco. 20 mil quilômetros de ferrovia. Estados do Sul com pleno emprego. Mas o que você trouxe para o nosso coração. Com o decreto das armas, para me criticar. Passamos de 60 mil mortes em 2018 para 40 mil no ano passado. Melhor presidente até agora. Respeito. Nunca saí fora das quatro olhinhas. Alguns me criticam por causa disso. Mas nunca saí fora das quatro olhinhas. Não volte para o Brasil, Bolsonaro. Quatro anos de... Todo dia era segunda-feira. É verdade. Nós estamos aqui para te ver. É. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Tem alguns furos? Tem, lógico. Mas ninguém é perfeito. A gente comete algum desliz em casa, quem dirá. É. Ninguém é perfeito. Se bem que em casa a gente sabe quem é o responsável. É sempre nós, o Marinho. É. É. É isso aí, pessoal. Então você vê que o presidente quebrou o silêncio. Inclusive ele fala sobre os atos que aconteceram em Brasília, tá? No último domingo. Deixa eu colocar aqui para vocês. É isso aí. Foi a coisa mais importante que os brasileiros tiveram. Eu lamento o que aconteceu dia 8. Eu lamento. É horrível. É isso aí. Infelizmente ainda. Mas a gente só está te agradecendo. Fiu tudo que você fez. Mas a palavra é de gratidão. Gratidão. O pessoal aprendeu, entendeu o que é a política. Conheceu os poderes. Exatamente. Começou a dar valor à liberdade. Sim. Eu falava para algumas liberdades. Pô, presidente. É igual o sol. Nasce todo dia. Não é assim. Não. Não é não. Não. Não acredita no Brasil. Isso não é. Obrigada. Viu? Obrigada. Então, como vocês viram, essa matéria é do jornal Metrópolis. Bolsonaro quebrou o silêncio. Falou sobre os atos. Falou que é lamentável o que aconteceu. Falou sobre liberdade. Falou sobre alguns pontos do seu governo, tá? E ele mesmo admite. Existiram alguns deslizes, assim como todo governo vai ter, tá? E é lógico, o nosso papel como cidadão consciente é fazer as críticas a esses erros de forma independente. Como que eu acabei de falar da tabela de imposto e renda. Algumas pessoas se sentem ofendidas quando a gente fala a verdade. Mas é realidade. Não teve a correção. Não aconteceu no governo Bolsonaro. E Lula também. Já prometeu pro primeiro ano e não tá fazendo. Ou seja, a gente tá trazendo aqui a realidade dos fatos. E a crendice, às vezes, em candidato A ou B, acaba por fazer com que a pessoa perca a noção da realidade e a visão da realidade. Vamos lá. Mais matérias aqui pra você. Distrito Federal. Aras diz que PGR tem denúncias contra 40 envolvidos. E falou para o Lira, tá? Nessa segunda-feira, dia 16, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, afirmou ao presidente da Câmara, Arthur Lira, que já tem 40 denúncias prontas contra manifestantes que invadiram e vandalizaram a sede dos três poderes em Brasília no último dia 8. O deputado se reuniu com Aras para entregar uma notícia crime contra as pessoas que foram presas pela polícia legislativa durante o ataque de apoiadores do ex-presidente Bolsonaro no Congresso Nacional. Daremos o tratamento legal cabível à notícia crime. Hoje já temos 40 denúncias prontas e associaremos até sexta-feira novas denúncias, que poderão ser acompanhadas de medidas cautelares para essas pessoas que foram presas depredendo e invadindo a Câmara Federal. Ou, se não houver elementos para denúncia, providenciaremos os inquéritos com o que disse o Augusto Aras, e que seja feita a justiça de forma imparcial, independente, e realmente que sejam encontradas as pessoas que realmente tiveram responsabilidade sobre os dados que ocorreram no domingo. Bom, ficou até o final do vídeo? Vou encerrar por aqui, tinha mais matéria, mas para o vídeo não ficar extenso. Durante o dia eu vou trazendo os outros vídeos para vocês, tá? Então, deixa no comentário se você entendeu o que eu disse sobre a tabela do Imposto de Renda, se você está entendendo os conteúdos que eu estou trazendo para você, que a nossa ideia aqui é ajudar. E, lógico, vou mandar um abraço e um beijo especial para Silvana Octovics, que deixou o comentário aqui e o conteúdo para o vídeo que foi feito hoje. E, Silvana, se puder, Silvane, se puder, coloca o comentário aí, se gostou da resposta que a gente trouxe aqui para vocês. E você que está nos assistindo, coloca o comentário aí também. Digo e reitero, o canal é feito para você e por você, tá? É você que tem que editar as balizas do canal, tá bom? Um abraço, um beijo no coração e o próximo vídeo logo, logo sai aí. Tchau. Tchau.